Então vamos lá, peraí, vamos começar, tá gravando, tem algum outro fundo pra gente colocar aqui, tá gravando, vamos mudar aqui o fundo agora, vamos colocar, só pra fazer o teaser daqui ó, mais uma vez, mais uma vez, tô trocando aqui pra chegar um pouco mais pra cá, pra não ficar abraçando o nosso querido Álvaro, Álvaro, o cara que foi o anfitrião aí da minha visita em São Paulo na ComCom Experience, um grande amigo de anos, desde a primeira vez que eu vim na ComCom, né, uma satisfação inacreditável, e uma satisfação pra vocês, porque é um grande colecionador, um cara que entende mais do que todo mundo do Blog Busy junto, ele e o Nan tô aqui ó, aqui ó, os caras são, meu, os caras são fodidos, não, não, os caras são assim, meu, carteira assinada, Tá ligado? Carteira assinada, não só carteira assinada de colecionador como Marveco, então, já tô entregado, mas enfim, a gente fez o vídeo... Descer do caralho, desculpa É bom, descer é bom, descer é bom, né Aí a gente fez um vídeo sobre as pessoas que a gente queria Gostaria muito que viesse Cara, seria do caralho Mas agora, nesse meio, chegou, um momento A gente falou que ia fazer as que a gente queria que viesse, mas que a gente sabe que não vem Que os caras não vêm em convenção, porque tá velho, ou porque não curte assinar, entrevista pra fã E a gente vai explicar um por um Cara, galera que pede todo ano pro Ivan, o coitado do Ivan não aguenta mais Exato, o Ivan é um santo, velho É um santo, então eu vou tomar um gole Um brinde ao Ivan Um brinde ao Ivan Um golinho pro santo Não, é pro Ivan, é pro santo mesmo É... Cara, galera Foda que não viria nem a pau Não, não vem E nós vamos explicar por quê Cara, eu convico o Ivan em vários eventos e tal E, cara, várias vezes pergunto pra ele E, às vezes, ele mesmo fala O próprio Álvaro sabe de vários escritores e do porquê que eles não vêm e tal Então, vamos aí falar artistas ou escritores que não vêm Começamos por Alex Ross Não vem Não, é milionário Ele dorme, ele ganha dinheiro Ele não precisa disso Ele não quer fã na mesinha pedindo autógrafo Ele tá nem aí Ele quer fazer... Ele gosta de trabalhar Cara Ele gosta de trabalhar Ele tá com os... Ele faz arte Tem arte pra vender Ele ainda faz capas Ele ainda... Sim Sabe... Não tá aposentado Não tá Não tá aposentado Só que é o seguinte Ele não tem saco pra convenção Ele não vai ficar assinando posterzinho E ele não sai de lá e ponto final Acabou Acabou O Alex Ross não sai É uma pena Porque seria muito legal assinar um Kingdom Come É um Marvels Porra, o Marvels? Caralho, velho Não vai rolar Foda demais Não vai rolar Não rola Então esquece Alex Ross Fique contente com a sua... Assinatura do Mark Waid no Reino da Manhã É um bôster do Massa Fera Que é parecido com o Alex Ross É o nosso Alex Ross O brasileiro Assim como o Nana Walker É o nosso Grant Morrison Dos Pampas E o Álvaro é o nosso Warren Paulista É isso aí Falta barro Alô amor Cara, não precisa nem falar Tá aposentado Não gosta de convenção Não gosta de falar do que já fez Detesta descer Detesta a Marvel Detesta todo mundo Não gosta nem dele mesmo É Mas se você for lá Não gosta nem dele Mas se você for lá Na cidade dele Na casa dele Bater na porta Tocar a campanha E falar Oi, queria trocar uma ideia Ele vai te receber em casa Ele vai te oferecer um chá Ele vai bater um papo com você E periga de até de repente Ele talvez assinar alguma coisa Que você leve Se não for da Marvel Eu não vou agradecer Não, aí tem que levar Fashion Beast Alguma coisa Balado de Alô Jones É alguma coisa Que não tenha ligação Com o DC ou o Marvel Mas assim Porque você tá sendo ousado E você foi na casa dele Ele vai te respeitar Mas ele não vai sentar Numa mesa O Calari do Pock Não tinha fez isso Só que ele levou Até o Moço do Pan Ele falou Cara E aí tu vê Como que é A integridade da pessoa Sim Tava ele E o Alamor E ele falou Eu não assino Não assino Exato Não assino E ele tirou Um baralho lá Ele tarou É E ele tirou um baralho Assinou Deu Fashion Beast Assinado E tal Cara Outra coisa O Alamor A galera fala Ah, mas é estrelão Não, meu Cara Lá Na cidade dele Ele faz palestra Em escola primária Escola primária Sobre escritura Escrita criativa Cara Ele dá palestra Pra criança Cara Então assim Ele não quer É Not about the money Exatamente É isso Então assim Cara Eu acho Incrível Ele manter Essa posição Admiro cada vez mais É uma Uma Umbridade Absurda Mas infelizmente Eu queria Já era Mas só pra dizer Que tá chegando O meu Liga Extraordinária Autografado Tá Mas enfim Depois eu me exibi Próximo da lista Mas eu não vi ele Próximo da lista Olá, Marshall Também, mora num castelo na Escócia Castelo, caralho Ele tem um castelo na Escócia, cara Ele gosta de escrever, ele gosta do que ele faz Ele sempre tenta pirar um pouco, ele não é onde ela mora Ele acha que ela não mora, mas ele não é onde ela mora Mas ele é bem retardado também, ele escreve umas coisas bizarras Desde o Homem Animal Invisibles, então é muito fora da caixinha Que eternidade É um cara que todo mundo gosta pra caralho A Liga da Justiça dele é fantástica A Liga é incrível Mas o cara também não faz convenção Ele não vai à convenção Só que é o seguinte Se tu estiver Na Irlanda O Nana Nosso grande Nana Tem foto abraçando ele Dando beijo na careca dele Teve o grande encontro dos dois Grand Morse Cara, e ele tava lá Não, ele gosta de fã Ele respeita o fã, mas ele não faz convenção Ele não vai Se cruzele no meio da rua Pô, seu grande Morse vai Pô, assina pra mim Assina, tira uma vó Ou se vai lá na CXB Não, não vou na CXB Cara, ir lá onde ele mora Pode ir lá em tal lugarzinho Um dia vai ter um lançamento Você vai cruzar com câmera Cara, mas ele não vai Ele não vem pro Brasil Ele não vai pra Londres Não vai Não vai Não vai Esquece Mais um cortado Esquece, ou seja Alan Moore O original Não vai O Morse A cópia Também não vai Então, ó, marque-me lá Cara, o cara tem rios de dinheiro O cara tem contato com a Netflix Tudo que ele faz vira série de TV Ou seja, nesse momento Que se passaram 4 minutos desse vídeo Ele ganhou Ele já ganhou 2 milhões e meio Por aí Por aí Por quê? Cara, ele é um cara Que ele soube Ele é marketing, exato Ele se vende Ele se vende A arte dele em marketing E ele se vende Exato E ele é um cara Ele começou com o QQS É Quer dizer, não nos quadrinhos Red, QQS Não, mas é O primeiro boom dele foi o QQS Claro, claro Que virou um puta filme Uhum E aí fez o spin-off do QQS E o cacete Claro E agora tem uma coisa da Netflix Red, Kingsman Kingsman Filme e televisão Filme e televisão O cara tá vendo rios de dinheiro Se ele vier pra cá Ele pode até vir Mas ele não vai vir pra ficar no Allen Não Ele vai vir pro stand da Netflix Ele não vai assinar tua Não, não vai Não vai Tua ediçãozinha ali Ele vai subir no painel da Netflix Falar 3 minutos Fazer um aô E vazar E anunciar alguma parada Que ele vai garantir Então é isso aí Pode ser que venha Mas não vai ser da forma que a gente quer que ele venha Jeff Loeb Olha a mesma coisa De novo Dinheiro Televisão O cara já saiu dos quadrinhos Ele produz todas as séries da DC na televisão O Kevin Feige O Kevin Feige esteve aí Só que assim O Kevin Feige esteve lá Subiu no palco Falou O cara fica 8 minutos no palco Dos 8 a 6 Para um treino de filme O Jeff Loeb seria a mesma coisa Exato Entendeu? O cara é showrunner de tudo que ele se faz Na Warner Ele vai vir Ele vai vir pela Warner Vai fazer um painel Vai ficar 8 minutos no palco Beleza Ele não vai sentar lá pra assinar o seu dia das bruxas Gostaria Gostaria muito Mas não vai Não vai John Byrne Tá velho Gosto pra caralho Foi o cara que A primeira coisa que eu li de quadrinhos assim foi X-Men do Byrne Dias de um futuro esquecido Me viciou O Byrne tá entre top 5 Top 3 Pra mim top 3 Mas vamos só ser mais abrangente No mundo assim Top 5 de quem ama quadrinhos Ele tá certamente Marvel Certamente Ele começou fazendo Punho de Ferro Ele fez Quarteto Fantástico Ele fez X-Men Cartão América Ele fez Tropa Ele criou e fez a Tropa Alpha Trova Alpha Caralho Aí de repente Ele foi contratado pela DC no pós-crise E refez o Superman Que foi um negócio muito incrível Porra velho Muito foda Ele fez a Mulher Maravilha Que é uma bota Que que foi apegado depois da crise da Cinta Serra Exato Cara que foi foda Cara é fantástico Hoje ele tá aposentado E ele restaura igrejas É Ele faz um trampo cara Eu vi um documentário Ele tá no Nandaime Restaurando igreja Ele é artista Ele é quase o Michelangelo Não Ele detesta falar do que ele já fez Se você chegar pra ele com o X-Men Ele vai dar um tapa na sua cara Ou seja Ele não fala do que ele fez Ou seja Se você tiver um evento de quadrinhos Não chame ele Mas se tiver uma igreja precisando de alguma pintura É o cara É o cara Pérez Se aposentou É sensacional Acabou É maravilhoso Titãs Mas tá velho também Tá velho Não faz mais evento Não tem idade Não tem saúde É Ele Ele Eu tenho um autógrafo dele na crise Tem Eu tenho que falar Eu sei que tem Mas não é Eu tenho que falar velho Cara Só que é o seguinte Ele chegou num ponto que eu acho que é uma coisa muito justa E eu acordo com ele Ele falou Eu cheguei num ponto que eu vou decair Então eu paro Sim então Então eu paro Eu vou viver minha vida Ele tem consciência do Eu vou viver minha vida Aquelas camisas que vocês veem ele usando É a mulher dele que faz Ele é apaixonado As coisas do Magnum Isso Ele é apaixonado pela esposa dele Então assim meu Ele quer curtir a vida Exato Ponto Então ele parou E outra Fez Fez muita coisa Mulher Maravilha dele pós-crise Foda pra caralho Eu já gosto dos titãs pré-crise Mulher Maravilha dele pós-crise é sensacional Sem falar da crise Que foi ele né Porra Ela fez as 12 edições Genial Só que ele se aposentou ele tá de boa Então também não vem Alan Davis Alan Davis Alan Davis Alan Davis É um escroto É Desculpa O Alan Davis Ele é mal-humorado Ele não é simpático Ele não é gentil Ele não sorri Cara A gente nem sabe se ele não viria Talvez ele viria Eu acho que ele não viria de mau humor mesmo Mas por causa do dia Mas assim ó Cara Alan Davis Eu fui um dos primeiros Eu entrei em Spoiler Night E eu fui Eu só não fui o primeiro Porque tem um grande youtuber aí Que eu não falo o nome Mas que é meu conterrâneo Que chegou antes de mim Eu fui o segundo cara A ser atendido por ele E o cara cagou pra mim E eu falei posso tirar foto? Não 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 Exato Ele foi um idiota velho Um completo idiota Sim Então assim O Alan Davis Ele nem está aqui Por não viria Não ele está aqui por não queremos tudo É então Na boa velho E eles sentaram do lado do Mark Farmer O Mark Farmer é um amor de pessoa O baí genial Mesmo que eu coloquei meu DNA ali Ele assinou assim E o que aconteceu? Mark Farmer fez uma dedicatória pra mim em todas as edições E o que acontecia, Alvaro? Ele fazia só um esboço E o esboço dele é tipo 200 pilas E o Mark Farmer fazia toda a arte final O Mark Farmer arrumava o desenho Arrumava e cobrava de cento e poucos pilas E cara, ele saia com um desenho foda Por causa do Mark Farmer, pegado? Cara, é inacreditável E no painel Teve a pegada Que falaram Porra, Alan Davis e o Mark Farmer Ele falou É um parceiro como qualquer um outro Que eu já trabalhei na minha vida Que é o cara que trabalhou com ele de 20 anos O velho, que jota velho Não, na boa mesmo, por favor Nem tem outras pessoas mais legais Vamos pular, vamos pular que não vale a pena gastar vídeo com Wolfman Então, de novo, titãs Titãs velho Cara, o problema do Wolfman é o seguinte Saúde Ele se quebrou E tava até por vir Em algumas convenções e tal Teve uma queda E aí ele já não tá com uma idade muito boa E aí a gente sabe Quando a pessoa tá um pouquinho mais velhinha Tu quebra, por exemplo, uma bacia Cara, não dá Não ia, meu Ele ia vir E não veio por isso Cara, tá bem difícil É um cara que ia É um patrimônio também Porra, patrimônio Demais, velho Demais Por exemplo Caramba Tudo que ele fez é foda Demais Vou até tocar pra fora aqui Porque o último é absurdo O último é absurdo porque ele entrou Na nossa lista do que a gente queria Só que a gente mudou de lista A gente explicou A gente explicou que ele estaria na outra lista Sim Que se chama Warren Fucking Ellis Ele não faz convenção, cara Ele faz convenção? Faz 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 um painel É Ele vai lá discutir Algumas coisas Ele não vai sentar ali Você levar o authority pra ele assinar É Ele quer falar Ele quer falar da parte conceitual Da escrita De roteiro De arte Desenvolvimento de escrita criativa Exatamente Ele não quer Da técnica da coisa Falar como você pode desenvolver uma ideia Olha, isso é legal Ele vai te incentivar Mas ele não vai esperar você ali Não vai Levar o seu authority O seu storm watch O seu oceans Não Não esquece Jamais acontecerá A gente gostaria Gostaria muito Muito E outra coisa Planetary ele não autografa Ah não Ele teve um problema sério Com o pai dele na época Ele teve um problema muito sério Porque ele fumava Ele teve um problema muito sério Então foi muito coisa que aglomerou O Planetary teve um hiato absurdo Até completar E aí aquilo ali trouxe pra ele Uma parada Que ele fala Não, o Planetary pra mim É uma vibe que ele não curte É Ele tem um problema com o título Eu não gosto do Planetary E Não é não gostar Não gosto de Tipo A parada Me lembra algo ruim Sim, é Remete ele a uma coisa ruim E é um cara que ele quer Ele não quer falar só sobre quadrinhos Ele quer falar sobre Algo mais Algo mais Algo mais Então Convenção de quadrinhos Cara Ele não Ele pode fazer Mas ele vai fazer painel Ele vai fazer outras coisas Ele não vai estar num L E assim É uma pena É um puta cara Adoro ele Meu Deus Ele vai ser Autority Meu Pelo amor de Deus Excalibur Se eu desse Excalibur Pra ele autografar Fantástico Entendeu E apertar a mão dele Tirar foto Mas ele não fica na mesinha Da autógrafo Ele quer que você Teja sentado com mais 800 pessoas E ele fala assim Ó, você quer escrever? É Faz assim, ó Pega essa ideia Exato Desconstrói aquilo que já existe Cria um negócio novo Essa é a pegada dele Ele é didático Que é o que o Alan Murphy Faz o lastradinho dele Ele quer fazer isso também Exatamente O Ryan Ele é o Ryan Ele é o Ryan Você comparar ali a barba O tipo fez É bem parecido Estaria um top 5 De todos os termos Ou não Então, difícil, viu? Ele é Ele é Não, assim Daquela primeira geração Que tem o Alan Moore E não sei Quanto mais Ele tá logo embaixo Ele é semideus É Semideus Ele já tá na categoria Semideus Semideus Tem caras tão abaixo O Brian K. Vogan O Ellis tá ali Com o Morrison Com o Ennis Eu também acho Ele tá ali O segundo patamar Ele tá pra chegar Assim que o Moore morrer Ele já passa O primeiro patamar É Exatamente Então, galera É isso, né Falamos de quem A gente gostaria Mas não sabe Que não virão Nunca E outra Muitas vezes Vocês pedem Então parem de pedir Porque agora Vocês já sabem Já sabem Quem tem que pedir Já enche o saco do Ivan Com quem tem que pedir O que a gente falou No outro vídeo Exatamente Pesa na cabeça Dos caras Com essa lista Que a gente deu Quem sabe A gente consegue Por insistência Porque Com certeza E aí de repente A gente ainda faz Mais um vídeo Claro A gente vai falar agora De repente No próximo De quadrinhos Que ninguém conhece Ninguém conhece E que aqui no Brasil Não foram publicados Por quê? Porque esse rapaz aqui Ele é mais doente Que nós todos juntos O blogbuster dele Consome quadrinhos Gringos Pra caramba Então Aquilo que tu consome hoje Já saiu há Cinco anos lá E agora Ele vai falar pra gente Agora não Próximo vídeo Vai falar pra gente Coisas bacanas Que virão E que Todo mundo deve Deve receber Então é o seguinte Escreve no canal Pra ter mais Papo deles Com o nosso querido Álvaro Dá um like aí embaixo O nosso War Ellis De São Paulo Valeu Valeu gente Obrigado Obrigado